Tempo de residência do material na máquina injetora. É basicamente o tempo que o material fica sob temperatura dentro do canhão da máquina. Agora, por que é importante conhecer o tempo de residência e principalmente saber calcular e medir esse tempo de residência? E como fazer esse cálculo e essa medida? Bom, para saber a resposta, acompanhe o vídeo até o final. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje nós vamos esmiuçar um pouquinho mais sobre o tempo de residência do material no canhão da máquina injetora. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas antes eu preciso te lembrar que esse é um conteúdo trazido até você e patrocinado pelo Eudrix Plástico e pelos compostos de purga AsaClean. Sempre que a gente fala da unidade de injeção, tempo de residência, rosca de plastificação, canhão, é importante lembrar que esse sistema precisa de uma limpeza muito bem feita para garantir a qualidade das suas peças plásticas. Então, se você precisa melhorar o seu processo de limpeza durante trocas de cor, troca de material, setup de máquina, os compostos de purga AsaClean são o seu melhor aliado e para você solicitar um contato técnico, uma visita, as informações estão aparecendo aqui embaixo da Eudrix, que é o representante da AsaClean aqui no Brasil, e também na descrição desse vídeo. Mas agora, veja um pouquinho mais em detalhes como a Eudrix e a AsaClean podem te ajudar no seu dia a dia. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente por uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizada, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga AsaClean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos AsaClean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Mais alguns recados bem importantes aqui do canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo e não é inscrito, não é inscrita, já garante a sua inscrição clicando no botãozinho que está aqui embaixo, ativando o sininho, para ser notificado e notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já deixa a sua curtida, o seu comentário e compartilha o link desse vídeo com todo mundo que possa se interessar pelo tema de plásticos, seus grupos de discussão técnica, nas suas redes sociais, nos grupos da escola, enfim, em todo lugar, para que todo mundo, toda a sociedade e os profissionais da indústria de plástico possam ter acesso à informação sobre plásticos e a gente torne esses materiais mais sustentáveis, melhor utilizados e de forma mais correta. Fechado? Bom, me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. E se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer vê-los anunciados aqui no meu canal, quer patrocinar os vídeos aqui, me ajudar a continuar criando conteúdo técnico sobre materiais plásticos, entre em contato comigo e com a minha equipe. Os links estão na descrição desse vídeo, que a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Lembra de garantir a sua vaga nos meus cursos online para aumentar o seu conhecimento, a sua capacitação a respeito desses materiais e os links que você encontra na descrição do vídeo também. Vamos entrar no nosso conteúdo falando a respeito de tempo de residência. Tem um PDF para você baixar, o link está na descrição do vídeo e a apresentação na tela. Agora aí para você, vamos esmiuçar um pouquinho mais o tempo de residência no processo de injeção. Lembrando que é um conteúdo trazido até você pelo Eudrix Plásticos e pelos compostos de Purgazaclin e para solicitar a sua visita, a sua amostra, o seu contato técnico, as informações estão aqui e na descrição do vídeo. Tá certo? Muito bem. Falar de tempo de residência do material e por que ele é tão importante, a gente precisa falar sobre degradação de material para entender a importância do tempo de residência. O que é degradação de um material plástico? Imagina as moléculas do material, como eu gosto de representar aqui, você já viu várias vezes aqui no canal. Então, uma molécula representada como se fosse uma corrente. Cada elo aqui é uma unidade repetidora do nosso polímero, um pedacinho da nossa molécula. E as propriedades dos materiais plásticos em particular vêm exatamente do comprimento dessa molécula, que a gente chama de peso molecular. Quanto maior essa molécula, em geral, maiores as propriedades desse material. Mais resistência mecânica, mais estabilidade de fluxo e por aí vai. Certo? Então, tudo basicamente gira em torno do comprimento dessa molécula. Agora, durante a operação de moldagem, ou durante a vida da peça, pode acontecer algum tipo de agressão ao material plástico. A gente pode impor a esse material algum tipo de abuso químico, mecânico ou térmico. Então, imagina esse material entrar em contato com alguma substância química que pode atacar quimicamente esse material e romper essas ligações. Ou carga mecânica. Eu posso pegar a peça feita desse material plástico e impor uma carga mecânica, um esforço muito grande, que rompe a energia tão grande que rompe as ligações químicas desse material. Ou, o que principalmente pode acontecer no processo de moldagem, abuso térmico. Excesso de temperatura, uma temperatura muito mais alta do que o material suporta. Ou, e isso vai ser muito relevante para o nosso estudo aqui agora, muito tempo sob temperatura. Ainda que as temperaturas não estejam muito elevadas, estejam dentro dos parâmetros recomendados para o material, se ele ficar muito tempo sob essa temperatura, isso pode se caracterizar como uma agressão para esse material. E isso pode também levar ao rompimento dessas ligações, fazendo com que o que era uma molécula grande com boas propriedades mecânicas se tornem agora duas ou mais moléculas menores. Ou seja, com menor comprimento, menor peso molecular. E, portanto, a gente vai ter essa diminuição do peso molecular devido a ações externas, esses abusos, o que leva a um material com menores propriedades mecânicas, com características de fluxo diferenciada. E isso pode levar não só a problemas de resistência das peças, mas também comportamento de processo diferente e instável. Tá certo? Então, isso aqui, em resumo, muito resumido, é a degradação de material. E como a gente destacou aqui, muito tempo sob temperatura é uma forma da gente impor degradação no material. E aqui o tempo de residência vai ter um papel fundamental. Porque, basicamente, é o tempo que o material vai ficar exposto à temperatura. Então, quanto maior esse tempo de residência, mais tempo a gente está dando chance para ocorrer uma degradação desse material. Olha só como isso é importante. Então, se a gente pegar aqui um material qualquer, digamos que a temperatura ideal de trabalho desse material seja 280 graus. Então, a gente percebe que a 280 graus ele consegue ficar até 10, 12 minutos sob essa temperatura. Mas, mesmo nessa temperatura, depois desse tempo ele começa a perder um pouquinho de propriedades, como a gente está vendo aqui, de resistência a impacto. E, basicamente, aqui a gente está falando do tempo de residência. Tá certo? Então, tempo do material sob temperatura, mesmo numa temperatura recomendada, ideal para ele, após um certo limite, ele começa a apresentar uma certa degradação e perda de propriedades. E, obviamente, se eu trabalhar com temperaturas mais elevadas, de novo, excesso de temperatura, o que vai acontecer é que, basicamente, eu diminuo o tempo ao qual esse material pode ficar exposto. Se a temperatura for muito alta, isso pode ser, inclusive, poucos segundos para ocorrer uma degradação de material. Mas a gente está vendo aqui que, com uma temperatura mais alta, o tempo que esse material pode ficar sob temperatura, o tempo de residência permitido para esse material é menor. Tá certo? Então, aqui é que está a importância da gente garantir, conhecer e controlar o tempo de residência dos materiais. Agora, o que é exatamente o tempo de residência? E aqui é muito importante. A gente já falou, né? O tempo que o material fica sob temperatura dentro do canhão da máquina. pode parecer simples, mas dá uma olhada como tem algumas nuances importantes aí. Então, é o tempo que o material plástico fica sob temperatura dentro do canhão da máquina. Mas, em algumas literaturas, esse tempo começa a ser contado imediatamente no momento em que os pellets saem do funil e caem na rosca ou no canhão da máquina para começar o processo de transporte e difusão. Então, ali o material caiu na rosca da máquina, você deveria soltar o cronômetro e começar a contar como tempo de residência. Afinal de contas, o material já começa a ver temperatura nesse momento. Apesar de não ser, dele ainda não estar na temperatura elevada, ele já começa a ver algum tipo de temperatura, entre aspas. Mas, em outras literaturas, esse tempo de residência só começa a ser contado a partir do momento que o material atinge a temperatura de moldagem. Ou seja, depois de um certo tempo que ele já percorreu uma quantidade ou um comprimento dentro da rosca, dentro do canhão de plastificação. E isso gera, em alguns casos, uma zona cinzenta para definição de quando o tempo de residência precisa começar a ser contado. Um ponto importante aqui é o seguinte, alguns materiais têm mais estabilidade térmica e você pode permitir que eles fiquem mais tempo sob temperatura do que outros materiais. inclusive, se você quiser que eu faça um outro vídeo falando a respeito de tempos de residência recomendado para materiais específicos, deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo que a gente prepara esse conteúdo para você também. Mas o que acontece então é que materiais diferentes podem ter tempos de residência permitidos diferentes e aí o que vai acontecer é que aqueles materiais mais permissivos, aqueles materiais mais estáveis podem trabalhar com o tempo de residência em que a gente começa a contar um pouquinho mais pra frente. Mas materiais mais sensíveis pode fazer sentido começar a contar o tempo de residência um pouco antes para levar o processo para o lado da segurança de forma que a gente evite e coloque uma barreira adicional à degradação de material. Então essa pode ser uma lógica que a gente vai pensar na hora de estabelecer a forma de determinar o tempo de residência. Tá certo? Agora, para todos os efeitos existe um modo de calcular o tempo de residência uma fórmula que a gente calcula o tempo de residência que está aqui e eu vou explicar para você agora. Então aqui a gente tem o tempo de residência o que significa cada fator aqui o TR é o tempo de residência esse CT aqui é a capacidade total de injeção da máquina o quanto que a gente consegue colocar máximo de material dentro dessa máquina máximo de material fundido dentro dessa máquina dividido pelo CR que é a capacidade ou curso de injeção real utilizado o que a gente realmente está utilizando da capacidade da máquina para injetar e aqui a gente tem o tempo de ciclo em segundos. Então como é que a gente faz essa conta? O tempo de residência vai ser a capacidade total ou o curso total de dosagem dessa máquina dividido pela capacidade ou pelo curso real que a gente está realmente utilizando para injetar aquela peça esse fator aqui basicamente nos diz quantos ciclos quantas moldagens estão dentro do canhão da máquina durante uma operação normal ou seja à medida que a gente dosa uma certa quantidade de material e a gente tem uma quantidade disponível dentro da máquina a gente pode estar usando 50% da capacidade então aqui dividido a capacidade total pela capacidade real a gente vai ter um valor de 2 significa que tem dois ciclos dentro da máquina cabem dois ciclos de moldagem dois pesos de moldagem dentro da máquina injetora tá? Se a gente pegar e multiplicar esse fator aqui então a quantidade de ciclos que tem dentro da máquina pelo tempo de ciclo e dividir por 60 a gente vai ter basicamente quanto tempo em teoria o material fica dentro da máquina mas note que a gente tem um fator aqui de segurança um fator que aqui eu estou colocando como 2 então a gente vai multiplicar esse primeiro resultado aqui por 2 para depois multiplicar pelo tempo de ciclo e dividir por 60 essa divisão por 60 é para transformar de segundos para minutos então a fórmula do tempo de residência fica o tempo de residência é igual a capacidade ou curso total dividido pela capacidade ou curso real que está sendo utilizado ali naquele momento vezes 2 para ir para o lado da segurança vezes o tempo de ciclo em segundos e dividido por 60 para transformar de segundos para minutos então esse é o tempo de residência agora por que que a gente utiliza esse 2 aqui por que que eu não pego simplesmente quantos ciclos tem dentro do canhão da máquina multiplico pelo tempo de ciclo e divido por 60 tá e eu vou explicar isso para você agora de onde vem esse 2 aí é o fator de correção em função de características geométricas da unidade de injeção e eu já vou mostrar isso em detalhes para você tá se você pegar literatura você vai encontrar esse valor variando entre 1,4 e 2,2 dependendo da geometria do canhão da rosca de como a rosca copla no canhão de como a rosca copla no sistema de acionamento e também do perfil de rosca tá eu particularmente gosto de usar 2 porque é um valor mais ou menos intermediário seguro eu já testei em vários processos e ele dá uma boa aproximação do tempo de residência real tá e bom é um índice arbitrário que você pode testar aí para os seus processos mais 2 é um valor que vai dar uma boa proteção para o material para evitar queimas evitar que a gente subestime um tempo de residência muito baixo e evitar erros para ter que dimensionar uma máquina inadequadamente em função de uma má estimativa de tempo de residência tá então o 2 é um valor que você pode utilizar como ponto de partida e depois fazendo os experimentos que eu vou mostrar daqui a pouco e ajustando dentro dessa faixa aqui mas se você não tiver como fazer esses experimentos 2 vai ser um valor interessante para se usar um valor de correção em função desse detalhe que eu vou mostrar para você agora que é como a gente mede o tempo de residência na prática isso vai funcionar muito bem para materiais de cores claras para materiais de cores escuras você pode ter uma dificuldade de fazer isso daqui mas aí vai o procedimento você vai moldar o seu produto normalmente mas quando a máquina estiver em operação normal você vai tirar o material do funil da máquina e deixar ela alimentar o material ali você vai percebendo seguindo todas as regras de segurança óculos de proteção evitar olhar diretamente para o funil para o canhão da máquina aberto enfim não colocar a mão lá principalmente mas você vai percebendo na medida que o material desceu e que você começa a enxergar a rosca rotacionando você pega dois, três grãozinhos de um master bet que você tenha lá e joga na rosca da máquina e aí você vai começar a soltar o cronômetro e vai medir o tempo e quantos ciclos são necessários até você começar a ter esses grãozinhos saindo na sua peça bom se você do momento em que jogou esses grãozinhos tiver dois ciclos antes de sair a peça manchada significa que dentro do canhão da sua máquina cabem dois ciclos de moldagem e você também já pode pegar o cronômetro e ver diretamente o tempo de ciclo dosado medido calculado e diretamente no seu processo o tempo de residência medido diretamente no seu processo e aí o que acontece é que quando a gente faz esse experimento e compara com a fórmula que eu acabei de mostrar pra você normalmente você precisa de um fator de correção que varia entre 1,4 e 2,2 dependendo da geometria da máquina e por isso que aquele fator 2 existe ali porque quando a gente calcula sem o fator de correção que seria o lógico de se pensar cabem dois ciclos dentro da minha máquina eu multiplico isso pelo tempo de residência pelo tempo de ciclo dividido por 60 eu tenho o tempo de residência que aquele material fica lá dentro em minutos mas normalmente isso não bate com esse experimento e aí o fator de correção está na casa de 1,4 a 2,2 como eu falei um 2 para a grande maioria dos casos está uma muito boa aproximação agora legal entendi é um negócio que vem de um teste prático que você pode medir ali calcular e medir de fato o tempo de residência agora como é que a gente explica isso daí e a explicação está aqui imagina que aqui está o canhão da máquina imagina que a gente dosou essa máquina na sua capacidade máxima a rosca aqui está na sua capacidade máxima ou seja digamos que seja 100 milímetros cúbicos de capacidade total de dosagem dessa máquina então aqui na frente eu tenho o material plastificado e dosado 100% da capacidade da máquina está aqui então a gente na hora de calcular usa esse valor aqui a gente usa quanto qual que é a capacidade total de dosagem da máquina que é o que está aqui na frente disponível para dosagem mas note que a gente tem uma quantidade de material já plastificado já na temperatura de moldagem que ainda está nos filetes da rosca e que não está considerado nesse cálculo além disso a gente pode ter uma quantidade de material ainda em processo de fusão que já está vendo temperatura durante um certo tempo na zona de transição da máquina tudo vai depender da configuração da máquina relação LD nem sempre na dosagem máxima a gente vai ter tudo isso de rosca preenchida mas aqui didaticamente só para você ver o quanto de material que a gente pode ter e de fato a gente pode ter alguma quantidade de material que ainda não está na temperatura de fusão mas já está começando a absorver temperatura aqui nas zonas mais traseiras da rosca então por tudo isso por toda essa quantidade de material que está aqui na rosca ainda e não está efetivamente em muitos casos sendo considerado na capacidade total da máquina que é o que a gente usa na fórmula a gente precisa fazer um fator de correção para ajustar esse valor aqui do tempo de residência tá certo e óbvio que é muito raro você usar a máquina na sua capacidade máxima de dosagem mas aqui eu trago uma comparação então uma máquina na sua dosagem máxima uma máquina na sua dosagem como se fosse 30% da capacidade máxima você percebe que eu tenho sim uma quantidade de material ainda na rosca e essa quantidade pode ser ainda maior do que quando a gente está na dosagem máxima tá então por esse motivo a gente é compara a capacidade máxima com a capacidade que está sendo utilizada divide essa por essa mas como fator de correção multiplica pela quantidade de material que eventualmente esteja ainda nos filetes da rosca para corrigir o tempo de residência e essa quantidade vai ser uma função da geometria específica do seu sistema da sua unidade de plastificação do perfil da rosca taxa de compressão profundidade dos filetes e por aí vai e daí é que vem esse valor de correção certo? então é assim que a gente calcula define o tempo de residência e é por isso que ele é muito importante para materiais muito sensíveis pode ser que essa quantidade de temperatura que ele já está pegando aqui atrás já comece a desenvolver algum tipo de degradação e é portanto importante a gente considerar sim o material que está aqui na rosca como um todo legal? bom eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia que insights ele te trouxe que problemas ele ajudou a resolver e que projetos ele ajudou a desenrolar então me deixa um comentário me manda uma mensagem dizendo como esse conteúdo te ajudou me fala também outros assuntos que sejam do seu interesse para preparar vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia se você quiser ter acesso a mais conteúdo exclusivo de aprendizagem sobre plásticos faz com esse pessoal que está aqui do lado e se torne membro aqui do canal é só clicar no botãozinho seja membro que está aqui embaixo para saber quais são os diferentes níveis as diferentes bonificações e benefícios que você vai ter mas vão desde vídeos exclusivos lives exclusivas que não estão disponíveis para todo mundo até desconto nos meus cursos online então a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço e até lá tchau tchau